Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo de agora a grande decisão da Supercopa do Brasil, que a gente acompanhou na manhã deste domingo e que terminou com a vitória do Flamengo, bicampeão da Supercopa do Brasil, por 6x5 nos pênaltis depois de um 2x2 muito bom, um grande jogo no tempo normal. Então, antes da gente começar já aquele ritual de sempre, deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo, se inscrever no canal, sininho das notificações e já vai copiando o link e espalha aí os seus grupos de WhatsApp para você compartilhar o conteúdo no WhatsApp, no Telegram para a galera que é Palmeiras ou a galera que é Flamengo, a galera que gosta de futebol já irem comentando e assistindo o vídeo. Havia muita expectativa de finalmente um confronto direto entre Flamengo e Palmeiras que desde 2016 ali vem protagonizando boas disputas, né? Foi assim no Brasileiro de 16, foi assim no Brasileiro de 18 e depois ali começaram a se revezar em grandes títulos, né? O Flamengo campeão da Libertadores e Brasileiro 19, o Palmeiras campeão da Libertadores e Copa do Brasil de 20, tinha vencido a Copa do Brasil em 15 e também ali o Flamengo campeão brasileiro em 2020 também, 20 barra 21. Então a gente viu ali hoje, a gente tem visto o Flamengo e o Palmeiras meio que se revezar na, vou usar a palavra protagonismo do futebol brasileiro, né? Já nos últimos 5, 6 anos e até o Maurício Gagliotti deu uma entrevista para a TNT Esportes e falou algo que é muito importante, né? Porque ele fala que Palmeiras e Flamengo começaram a se organizar antes, né? Ali em 2013, 14 e agora colhem os frutos desse movimento que eles fizeram e isso está prevalecendo. Então, mas não havia acontecido ainda uma disputa direta, né? Um confronto de mata-mata entre os dois, um confronto valendo taça dos dois, acabou não acontecendo, foi hoje. E havia uma expectativa muito grande de ser um grande jogo e foi um grande jogo, né? Então assim, isso, o primeiro ponto legal da gente ver é que foi um grande jogo de futebol e não foi um jogo amarrado. A gente sabe que o time do Palmeiras, já falei isso algumas vezes, ele é um time que, até o Abel falou isso no pré-jogo, na entrevista pré-jogo, o Palmeiras sabe dançar conforme a música. Se o time, se ele quer um jogo mais travado, ele faz. Se ele quer um jogo para contra-ataque, ele faz. Se ele quer um jogo de ficar um pouco mais com a bola, ele consegue fazer. E aí havia a expectativa de, o que o Palmeiras vai fazer? Ele vai tentar travar o Flamengo ou ele vai partir para uma trocação com o Flamengo? E ficou provado no jogo de hoje que o Palmeiras pode sim partir para uma trocação. Pode sim, até uma expressão que ficou muito marcada para o bem e para o mal, o Palmeiras conseguiu jogar de igual para igual com o Flamengo. O Palmeiras propôs jogo também, o Palmeiras mandou no segundo tempo. Já estava perdendo por 2x1, precisava sair para jogar e conseguiu jogar, criando no campo de ataque, achando espaços, sempre usando muita velocidade. E ficou provado que o Palmeiras tem bola para jogar, para disputar com o Flamengo. Lógico que o Flamengo tem mais técnica, tem mais qualidade individual, tem mais jogadores desequilibrantes. O Flamengo, por si só, é um time mais agressivo, mais ofensivo, mais propositivo, como a gente viu no primeiro tempo. Mas quando o Palmeiras precisou fazer esse tipo de jogo no segundo tempo, fez até empatar, teve chance de virar, como o Flamengo também teve. Então, se você pega o total do jogo ali, mais de 30 finalizações no jogo entre as duas equipes, você vê que foi um jogo de dois times que queriam, de fato, a vitória. Acabou que o Flamengo levou nos pênaltis, depois de um 2x2 que acha, até o Abel Ferreira falou sobre isso, um 2x2 que foi justo e que, para mim, sinalizou que Palmeiras e Flamengo podem, sim, se encontrar em fases agudas, se encontrar em fases decisivas de grandes competições e fazendo confrontos muito bons. A gente viu lá o jogo começando com o Palmeiras com uma proposta de marcação alta, que muita gente não acreditava. Assim, o Felipe Melo foi muito bem, num chutão do Diego Alves para frente. E depois, o Rafael Veiga fez um golaço, um gol maravilhoso, dando ali, meio que de calcanhar, um drible da vaca de costas no Arão e depois metendo de trivela para fazer um a zero, logo com um minuto, um minuto e meio de jogo. E isso modifica muito o plano de jogo, porque o Flamengo, ele é muito agressivo normalmente, mas você sai ali, você já fica com a obrigação de ter que virar o jogo e o Flamengo conseguiu virar. O Flamengo, para mim, foi melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. E aí, sim, depois de um a zero, o Palmeiras, no modelo que a gente imaginava, Flamengo ocupando o campo de ataque, funcionando muito bem no corredor esquerdo, com Bruno Henrique, Arrascaeta e Felipe Luiz. Felipe Luiz fez um jogo fantástico e, assim, o Flamengo foi tendo algumas chances. O Arrascaeta perdeu uma chance clara, já chutando dentro da área com o Everton, meio que todo de um lado, ele tentou bater pelo alto. Depois, o Gabigol perdeu uma chance. O Bruno Henrique perdeu uma chance, que o Everton fez uma defesa maravilhosa. E o Palmeiras também teve algumas chances aí em contra-ataque, em escapadas, em transição rápida, acelerando, né? Transição vertical, passe muito vertical e teve algumas chances, algumas oportunidades ali, com que o Diego também, duas, ela defendeu tranquilo no meio do gol. Depois ele teve uma defesa muito boa na cobrança de falta do Rafael Veiga, né? Que tinha sido marcado o pênalti e depois o VAR marcou falta fora da área, né? Estou até deixando aqui a imagem do contato, do ponto de contato do Isla com a canela do Rony e que foi isso que determinou a marcação fora da área. Então foi o primeiro tempo de trocação e o Flamengo conseguiu empatar num momento em que funcionou a marcação, a pressão, o perde pressiona, o Flamengo perde a bola e aí todo mundo no campo de ataque força, o Luan erra o passe, cai uma rascaeta, depois o Felipe Luiz dá um traço inacreditável no Gustavo Gomes, deixa o Gustavo Gomes sem pai, nem mãe, chuta na trave e o Gabigol faz. E aí, num momento em que o Palmeiras estava na reta final do primeiro tempo, o Palmeiras estava começando a ficar confortável em construir no campo do Flamengo, o Flamengo encaixou um contra-ataque, o Marcos Rocha não conseguiu diminuir a distância no Arrascaeta, ali o Arrascaeta veio trazendo à esquerda, ah, vão deixar chutar, deixou chutar no canto, o Flamengo virou 2x1, acho que até era um resultado justo pelo volume de jogo do Flamengo no primeiro tempo, mas a gente sabia que teríamos muito equilíbrio no segundo e aí, na hora de mudanças, o Abel Ferreira foi mais, o Abel Ferreira foi expulso, né? A arbitragem do voado, acho que estava indo bem até determinado momento e aí, quando ele deixa de dar um cartão, ele estava indo com o mesmo critério dos cartões, quando ele deixa de dar um cartão para o Diego, numa entrada do Breno Lopes, ele se perde um pouco e aí o jogo fica muito nervoso, o Abel Ferreira reclama com razão, acaba sendo expulso, né? Porque de fato era para cartão para o Diego, depois ele deixa de dar um possível segundo cartão no Wesley, depois ele deixa de dar um cartão no Breno Lopes também, então aí o voado começou a se perder e aí, isso daí deixou o tom do jogo um pouco mais nervoso. No segundo tempo, o Abel, ou a comissão técnica do Abel, já que ele tinha sido expulso, foi melhor nas substituições, especialmente colocando o Danilo no meio ali, no lugar do Felipe Melo e o Danilo passou a mandar no meio campo e o Palmeiras foi melhor que o Flamengo no segundo tempo. Não é no contra-ataque não, jogando dentro do campo do Flamengo, tendo várias oportunidades, tendo algumas chances, muitas em cabeçada, até que num momento em que o Flamengo estava tentando criar no campo de ataque, o Everton Ribeiro, que de novo foi muito mal, errou um passe, armou o contra-ataque do Palmeiras, uma bela ligação do Danilo para o Rony e aí o Rodrigo Caio foi meio infantil puxando o Rony, ele puxou, depois largou, mas desequilibrou, pênalti que o Veiga bateu e fez 2x2. Depois do 2x2, os dois times tiveram muitas chances. O Everton, mostrando o nível que está o Everton, o Everton pega duas bolas, uma do Vitinho e uma do Gabigol, incríveis, incríveis. A do Vitinho, o Vitinho bateu por baixo, no canto dele, embaixo, bola rápida, bola forte, ele defende a bola, bate na trave e bate até nele de volta, mas não entra. E depois, no fim, o Gabigol chutando sem ângulo, enfim, o Everton fez grandes defesas, o Diego Alves fez ainda uma grande defesa depois do 2x2 e aí foi para o pênalti, e no pênalti ali o Palmeiras perdeu dois match points, né? E quando eu digo match points, é, ambos fizeram a primeira, aí depois o Felipe Luiz chutou na trave, no travessão, o Palmeiras abriu 2x1, depois o Mateuzinho perdeu, o Palmeiras abriu 3x1, e aí o Palmeiras teve, na bola do Luan, bateu, o Diego Alves defendeu, depois na bola do Danilo, ele chutou na trave, na parte de fora da trave, saiu, o Palmeiras teve duas, dois chutes para ganhar, não ganhou. E aí começou nas cobranças extras, até que o Flamengo teve chance de ganhar nas cobranças extras, o Pepe chutou para fora, e aí até que o Mike chutou para defesa, o Pepe chutou para fora, não, o Pepe chutou e o Everton defendeu. Aí depois o Everton, o Diego Alves pegou o pênalti do Mike, e o Rodrigo Caio bateu ali no canto, na parede da rede, fazendo 6x5 para o Flamengo, Flamengo campeão da Supercopa. O Flamengo tem que comemorar uma conquista bacana, né? Conquista de um jogo, tem a relativização, tem que ser feita de forma correta, né? Porque é uma conquista de um jogo, mas é uma conquista diante do Palmeiras, que, como eu disse, vem os dois sendo protagonistas do futebol. é a primeira taça levantada, agora o Flamengo segue no Campeonato Carioca, vai já já começar a Libertadores, então o nível de exigência vai ser grande também. O Flamengo mostrou ali algumas deficiências que a gente pode explorar em vídeos futuros. O Palmeiras também mostrou algumas coisas, tem alguns jogadores que talvez já passem a sensação de ter a história terminada dentro do Palmeiras, mas, no geral, um grande jogo de futebol, um grande jogo, e os dois entregaram o que a gente esperava, uma grande partida com os dois times que nos últimos 5 anos são os protagonistas do futebol brasileiro. Acho que vão se encontrar de novo em fases agudas de competição, de competições aí, e eu acho que a gente tem tudo para ter vários jogaços como esse. O que você achou? Diz aqui embaixo, comentários aqui abertos para vocês. O resto do ritual, gostou do vídeo, deixa o like, sininho das notificações, se inscreve no canal, copie o link desse vídeo, espalhe aí, compartilhe o conteúdo no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Telegram. Muito obrigado pela audiência, valeu, tchau!